Fala senhoras e senhoritas, beleza? Aqui quem fala é o NovikaPlay, trazendo mais um episódio da série Survive Mods. Bom pessoal, eu falei que nesse episódio eu ia explorar as ilhas, só que não vai dar, mano. Eu estava fazendo um teste aqui, olhando como é que faz o biogás e muito complicado, muito complicado mesmo fazer biogás, mano. Vai demorar muito eu fazer biogás, na verdade eu vou fazer ele nesse episódio, beleza? Eu vou estar ensinando vocês como fazer o biogás, tudo. Também vai estar aí, vocês devem estar vendo o título aí, né? Como transformar a biomassa em biogás e abastecer a nossa jetpack aqui, deixa eu ver, estou sem ela. Bom, como vocês podem ver aqui, eu estou com esses materiais tudinho aqui, é para decorar aqui a parte de trás da minha casa. Só que eu já fiz já, pessoal. Eu tentei fazer uma timeline, sei lá como é que se chama lá, só que meu PC não aguenta. Na verdade não dá para rodar, eu tentei gravar usando o meu notebook de fundo aqui assim, só que também não deu. Então eu vou fazer, estou mostrando antes de fazer a decoração e vou mostrar depois, beleza? Bom, então bora lá, vou ser bem rapidão aqui, ser ágil, muito rápido. Bom, estou mostrando por aqui por cima também, que eu fiz na decoração aqui também. Então bora lá, eu já vou, daqui a pouco eu já volto. Beleza, voltei aqui, eu vou mostrar a vocês agora. Então bora lá, está meio lagando aqui que eu acabei de entrar no mapa aqui. Beleza, como vocês podem perceber, ó, eu já dei uma decoração aqui assim, ó. Eu usei tipo, alguns, algumas plantas aqui, é tipo, não foi daquele de decoração nem nada, foi do, de outro mod aqui. Deixa eu ver se eu encontro. É um arbusto, tá. Caraca, deixa eu ver se eu encontro. Aqui, ó. Esse daqui é os pilastes que eu usei. Aqui os arbustos, tá vendo? Eles são feitos assim. E os pilastes assim. Beleza. Aí eu fiz essa árvore aqui muito show de bola. Bom, aqui vocês podem ver, né, o portão aqui. E eu também mudei o modo da escada, ó. Eu virei a escada para cá. E olha só, está muito show. Quando eu estava construindo o panda, aquele panda que estava lá no início, ele acabou ficando aqui dentro. Meu mascote. Se vocês sabem como domar um animal desse, eu acho que não tem como domar não. Beleza. Menino, estou usando ali, não sei se vai sair. Bom, eu também fiz essa torneirinha aqui. Essa torneirinha aqui é do mod de decoração lá, esse outro aqui, ó. Eu falei no episódio inteiro que eu ia trazer minha casa toda completa. Só que não dá, ó. Essa bicha depende de quartos. E não dá para ir para o Nether com esse PC. Esse PC não aguenta ir para o Nether. E dá uma travada violenta. Bom, aqui está a decoração. Nossa. A menina gritando ali. Espera aí. Nossa senhora, mano. Bom, espero que não saia muito aí os gritos da moça ali. Bom, aqui está a decoraçãozinha. Foi baseado mais ou menos. Não tinha nem ideia como fazer essa bagaça, mano. Então, bora lá. Vamos parar de enrolação. Como vocês podem ver aqui, eu já fiz umas máquinas aqui. Essas três máquinas. Na verdade, são quatro máquinas necessárias para transformar a biomassa em biogales. Beleza? Bom, eu já vou logo explicando por aqui. Para fazer a biomassa, precisa desse item aqui. Esse item é o... Biocrafted... Eu acho que é Biocraft o nome que está escrito ali. É... Biocraft... Char... Char... Alguma coisa assim. Bom, para fazer ele, você precisa de oito material... Oito canas, entendeu? Ou então, oito sementes. Se for semente, é o dobro, entendeu? Se for semente. Se for um bloco inteiro maciço, é o dobro. No caso desse item aqui, só precisa dele só. Mas também precisa de oito, meio de todo jeito. Bom... Aí você vai pegar o... Nossa, só apagou a minha tela aqui para mim de novo. Você vai precisar do macereito. Você usando o macereito, é que você faz ele. Colocando oito itens... Tipo, oito canas aqui, vai sair um deles só. Eu estava fazendo aqui, só que acabou já. Depois do macereito, você vai precisar desse... Bagunho aqui, ou machine. Para mostrar para vocês o crafting dele. Talvez esse vídeo vai ficar até grande, ó. Vou mostrar o crafting dele. É assim, bloco de máquina. Circuito. Tal, tal, tal. Tal, tal, tal. Beleza. Aí eu vou instalar ele aqui, né. Não, não. Acho que eu vou instalar ele desse lado de cá. Beleza. Deixa eu pegar aqui o... O cabo. Nossa, vai para o cabo, meu filho. E aqui, coloca o... O item aqui. Bom, depois você vai ter que abastecer ele com... Com água. Para ele poder funcionar. Aí aqui, ó. Tá vendo que aqui não vai? Aí você só clicar aqui para ele mudar, ó. É... Esvaziar a bateria. É... Esvaziar a célula. E... Abastecer o... A máquina. Então é só colocar aqui. Ela vai abastecer a máquina. Bom, agora eu vou instalar os outros. É... Colocar aqui. Eu vou colocar aqui esse daqui, ó. Esse daqui é o... Electro... Real... 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 Alguma coisa assim. Vocês olhem bem direito o nome. Por causa eu tive o maior trabalho para aprender a mexer com esses... Bagoinhas aqui. Para entender esse... Como é que fazer o biogás. Na verdade, quem... Eu procurei vídeo... É... Brasileiro. Só que eu não encontrei explicando como fazer a biomassa... É... A biomassa transformar em biogás. Os caras... Eu aprendi... É... Vendo uns vídeos aí do... De um francês e de um... De um inglês. Com certeza eu vou deixar o link do vídeo dos caras aí. Por causa... Para vocês entenderem como é que foi que eu consegui entender essa bagagem. Bom... Aqui é um... Reator de calor. Alguma coisa assim. Condutor... De calor. Acho que é isso. E ele é bem baratinho em fazer. Beleza. Vamos colocar ele aqui. Bom... Esse... Gerador aqui... De calor. Acho que esse é o nome dele. Ele... Recebe energia por todos os lados. Tá vendo? Nossa. Ih rapaz. Nossa mano. Nossa. Eu esqueci de colocar o cabo. Ops. Colocar o cabo aqui. Nossa mano. Eu tenho um moço. Eu pensei que tinha dado merda. Aí beleza. Já tá recebendo. Só que ainda ele não consegue transmitir a energia. Ele consegue receber de todos os lados. Até inclusive por aqui ó. Que é a saída dele. Só que... Como eu vou colocar esse... Esse item aqui. Eu não posso colocar nenhum cabo aqui. E esse daqui é o... Fermentador. O... O... Acho que é o Fermenter. Fermenter. É o Fermenter. Caraca. Bom. Aqui. Tá vendo? Ele é barato também. Ele precisa do reactor também. Então beleza. Bom. Ele aqui já... Tá... Carregado. Só que mesmo assim ele não... Transmite energia ainda. Esse... Bagulhinha aqui. É muito chato mano. Até louco. Ele não recebe energia por nenhum dos lados. Só por essa partezinha aqui. Que é igual a essa daqui. E tipo... Ele não aceita cabo. Olha só. Eu vou mostrar uma demonstração aqui pra vocês. Eu vou... Fazer um cabo aqui que eu vou precisar. Não. Na verdade eu não vou nem precisar de cabo mano. Não sei nem pra que eu fico abrindo esse baú mano. Toda vez que eu abro o baú. Já abre aqui a... O baú do lado. Beleza. Bora fazer um cabito aqui. Vamos ser bem rapidão. Que deixar de enrolação né. Pra não fazer um vídeo muito grande. Eu acho que esse vídeo até que vai ficar grande mano. Porque é muito chato fazer esse negocinho ali. Aqui. Beleza. E demorado. Brutalmente. Olha só. Ele não aceita nenhum cabo. Por nenhum dos lados. Tá vendo? Eu tento colocar cabo e não vai nem fudências. Então... Eita. Acabei de abrir um buraco. Veio no meio da minha sala de máquinas. Então é muito chato mano. Você tem que colocar ele. Que essa parte laranja dele. Se conecte direitamente com esse daqui mano. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Usando essa chave aqui. Só o enche. Beleza. Vou clicar aqui. Ih rapaz. Vou clicar com amor. Vira aí. Beleza. Tá vendo? Essa parte aqui. É a frente. A partir de lá. É atrás. A gente tá conectado. Eita. Putz. Caraca. Ai caralho. Nossa mano. Me enrolando todo com esse negócio. Beleza. Cara eu tenho que tirar essa chave da mão mano. Bom. Mesmo assim. Ele ainda não tá funcionando. Tá vendo? Ele não tá funcionando. Sabe por que? O gerador aqui. De calor. Ele precisa dessas. Nossa. Eu tava com elas na mão. Ele precisa desse negocinho aqui ó. Essas. Bobinas. Ele tá. Tem o nome aí em inglês. Mas que só eu chamo bobinas. Deixa eu colocar aqui. Como elas são feitas né. Que eu já fiz elas logo. Pra não. Ter treta. Beleza. Aqui. Tá vendo? É. Oito fio de cobre. E um ferro. Aí você faz essas bobinas. Você precisa de 10 aqui. Aí você vai colocar elas aqui. Assim ó. Pronto. Aí. Tá vendo? Pronto. Agora sim. Ele tá gerando energia. Tá vendo como é que ele tá? Nossa. Ele tá gerando energia de calor. Pronto. Agora é só eu pegar a célula aqui ó. Beleza. Agora eu vou pegar. Vou mudar isso daqui ó. Pra. Pra cá. Não. Na verdade. Tem que mudar essa água pra cá. Eu vou transferir aqui ó. Tá vendo? Aqui combinando a água. E o item. Esse item aqui. Eu vou gerar o. O coisa. Aí eu coloco aqui. Pra já cair na cápsula já. Ih rapaz. Não quer aceitar? Ih rapaz. O deus. Bom. Aqui tá. Depois eu tiro aí. Espera. Fazer aqui. Um pouco. Ah. Nossa. Que burrada. Tem que colocar a célula aqui. Aqui. Aqui sai a célula pronta. Já com. Com item já. Eu. Bom. Pra que. Pra esse negócio tá. Pô. Fermentador. Tá funcionando. Eu acho que se eu não me engano. Você precisa de. Seis. Célula. Não. Precisa não. Aí ó. Pode ser. Tá funcionando. Tá vendo? Agora vai transformar biomassa em biogás. Aí eu só chegar aqui com minha. Jetpack. Deixa eu pegar ela aqui. Minha jetpack de biogás. E colocar ela aqui. Nossa mano. Vai demorar uma eternidade. Pronto. Aí ó. Tá vendo? 400 MB. Beleza. Vamos fazer aqui o. O suficiente. Pra abastecer um pouco. Pra eu dar um rolezinho com ela. Beleza. Pessoal. Eu. Tive uma dormida aqui. Como eu tô com o mod. Que. O. Chunk. Continua carregando. O mundo. Continua carregando. Mesmo. Quando eu dou uma. Uma dormida. Então. Bora ver o tempo que carregou lá. A. 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 Quero vencear aqui meu peitoral. Bora lá. Dó uma voice. Bom. Então. Nesse episódio não vai dar pra explorar as ilhas. Mas. No próximo. Episódio. Eu vou estar explorando elas. Beleza? Eu. Só vou dar um pouquinho. Aí ó. Ah. E. Acabou. Tá fraquinho. Tá fraquinho mano. Vai. Vai. Si rapaz. Acho que não vai. É. não vai mesmo ii rapaz acho que tem que deixar ela carregar para o completo bom pessoal eu ia pedir para esperar aí mas bom eu já ensinei a vocês como fazer o biogás abastecer a sua jetpack no próximo vídeo eu vou estar funcionando com ela mesmo eu vou ver qual é o que eu tenho que fazer que eu acho que estou fazendo alguma besteira aqui com ela mas no próximo episódio pessoal nós vamos explorar de certeza aquelas ilhas lá deixa eu ver se eu vejo elas daqui com certeza no vídeo não por aqui dá uma subida aqui no trampolim nossa mano o cara enganchando aqui sai uma subida aqui no um trampolim bom vamos explorar naquela ilha lá no próximo episódio eu quero pegar uns itens lá que na verdade é o slime que eu quero fazer umas coisinha com ela eu também tenho que arrumar algumas coisas aqui ainda estou com o primeiro andar da casa beleza pessoal então se preparar aí para o próximo episódio e olha só eu dei uma mudada na minha skin não foi muita coisa só coloquei sobrancelha nela e coloquei uma franjinha aqui ó beleza pessoal então valeu aí por assistir o vídeo até o final se gostou do vídeo deixa aquele seu like se o seu tutorial que é o mini tutorial que eu dei para vocês de como transformar a biomassa em biogás se ficou alguma dúvida é só deixar aí nos comentários que eu estarei respondendo no próximo vídeo beleza então aqui eu não vou ficar falando não ficar se mandando bye